Olá pendulados sejam muito bem-vindos a mais uma live de aquecimento para o maior evento online de radiestesia do país a nova era da radiestesia um evento que vai acontecer já nos próximos dias entre os dias 1º e 7 de abril onde eu vou te mostrar o caminho para gerar transformações em si mesma como sua própria terapeuta e ainda ajudar outras pessoas aquelas pessoas que você mais ama ou os seus clientes com 100% de confiança através da radiestesia terapêutica que é o meu método inclusive se você ainda não se inscreveu se inscreve porque esse é sim o maior evento de radiestesia do país e nele você não só vai aprender o caminho para gerar verdadeiras transformações como você vai colocar a mão na massa vai colocar em prática vai montar sim os seus primeiros tratamentos junto comigo de cabo a rabo do início ao fim por isso que você sai daqui com 100% de confiança sabendo o que fazer do início ao fim a gente pega na sua mão isso que você vai aprender gratuitamente é conteúdo do meu curso pago então aproveita tá para você participar desse evento de 1º a 7 de abril você precisa se inscrever tá tem que se cadastrar para garantir a sua vaga você vai fazer o seguinte aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link para você se cadastrar e equipe está enviando aí no chat também você clica nesse link vai abrir uma página bonita mostrando a nova era da radiestesia aí você vai colocar o seu nome o seu e-mail digita certinho e o seu celular com ddd porque é através desses contatos que a gente vai te enviar o link dessas três aulas da nova era e os materiais que você vai utilizar para montar os seus primeiros tratamentos tem muita gente que na hora de se inscrever vai se inscreve na correria escreve tudo errado e depois fala maria não recebi maria não recebi o gráfico maria cadê o pdf do pêndulo maria cadê o pdf da aula tal eu te enviei tá lá no seu whatsapp tá no meu e-mail não eu não recebi e aí quando a gente vai ver a pessoa escreveu tudo errado digitou e-mail errado colocou qualquer celular aí depois quando chegar a hora de você receber os presentes eu não vou falar quais ainda e os materiais fica todo mundo desesperado que não tá recebendo então faz com calma se inscreve com calma coloca bonitinho seus dados para você receber tudo e não perder nada tá e para você que está me acompanhando aí até hoje né desde domingo você já sabe que essas lives de aquecimento estão acontecendo duas vezes por dia esse horário do meio dia e 8 e à noite às 18 e 48 no meio de 8 eu tô trazendo os meus alunos para o podcast dos pendulados 100% confiantes e à noite no horário das 18 e 48 conteúdo aulas para te aquecer para te preparar para o melhor que está por vir que é a nova era da radiestesia de 1º a 7 de abril quem já se inscreveu na nova era coloca aí já tô inscrito 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 coloca aí quem aluno da como rt coloca aí também hashtag o nome da sua turma que eu quero identificar você é e eu vejo vocês hoje à noite de novo às 18 e 48 tá bora começar a gente vai fazer agora um podcast dos pendulados 100% confiantes que é um quadro onde eu entrevisto alunos e alunas da como rt e já geraram transformações em si mesmos e ajudam outras pessoas com 100% de confiança através da radiestesia terapêutica e agora pasme a gente teve um probleminha com a live que aconteceria então que eu fiz de última hora pensei em tudo eu peguei uma live que já aconteceu que foi fantástica de arrepiar da cabeça aos pés para reprisar aqui para você para não deixar vocês sem esse podcast dos pendulados preparem os seus corações eu vou colocar aqui a elaine da turma selenita para falar uma de um assunto de ó arrepiar a epiderme fiquem até o final tá bom bora começar olá boa noite boa noite tá me ouvindo bem tô tô te ouvindo bem também tô muito feliz que você esteja aqui mais uma selenita e meu deus teve muita selenita nesse podcast é só na semana passada acho que foram de seis lives quatro foram selenitas vai ter mais selenitas ainda essa semana então em peso mesmo selenitas não são fracas não eu descobri isso é a minha grégora poderosa aqui ó ai que delícia a minha tá usando para limpar os a minha tá aqui também tá em cima dos cristais eu vou até devolvê-la aqui eu queria começar pedindo para você se apresentar para o pessoal te conhecer por favor tá obrigada filmar e pelo convite é tá ajudando eu perder um pouco a vergonha me esvagar mais também então meu nome é elaine eu moro em brasília eu sou carioca mas me mudei para brasília já vi que tem alguém ali do distrito federal uma turma linda é eu moro aqui há seis anos e meio sou casada e tenho dois filhos dois meninos né um de 19 anos e um 12 anos e eu sou fisioterapeuta parei de trabalhar alguns anos agora tava parada e agora trabalho com radiestesia um radiestesia terapêutica né com qualquer radiestesia legal e como você chegou até como RT como você me conheceu você lembra então eu tava muito insatisfeita comigo mesma antes de mais nada né então eu já vi uma busca interior muito muito tempo muitos anos é muitos anos mesmo fazendo o que a gente encontra na internet né lendo livros de autoajuda de poder subconsciente é o segredo magia da ronda bairro é falar nessa nessa vai aí fazia caderno de gratidão oponopono aí comprei tão oponopono com meu filho pequeno ele era menor do caçulinha hoje tá com 12 mas ele ainda era menor comprei um infantil é fazer potinho da gratidão eu tava em busca de ser uma pessoa melhor eu tava insatisfeita comigo e parece fácil né aqui que se você não mudava pois é mas chegava no final do dia eu falava assim não acredito eu não consegui ficar calma aí passava outro dia não amanhã vai ser diferente aí às vezes dava 11 horas da manhã assim nossa já dei uns berros já o dia nem chegou na metade então já estraguei o meu dia eu via dessa forma resumindo eu não tinha controle sobre mim mesma eu não estava satisfeita comigo mesma e eu já tinha feito várias coisas várias já tinha feito o mapa astral mapa cabalístico numerológico terapia eu fiz terapia psicólogo uma psicóloga duas vezes foi muito legal me ajudou a enxergar várias coisas também mas foi assim tudo muito lento né mano aí de uma pausa ele que a gente cansa né aí depois não tô precisando de novo a gente vai voltar para uma outra aquela já não tava mais tudo muito assim é faltava alguma coisa sabe quando você sabe que as coisas o que tá errado mas não sei porque você não vê então por exemplo é eu sou casada 22 anos tenho dois filhos e lá atrás quando eu tinha que 17 anos eu li um livro do lair ribeiro chamado pés no chão cabeça nas estrelas e aí a gente escrevia no livro e eu lembro que no final era para escrever uma carta para si mesmo para você ler daqui uns anos e aí eu escrevi todo eu tava no auge da minha insatisfação né naquela época quando tinha 17 anos eu queria estudar queria fazer faculdade queria namorar é tava naquela idade de relacionamentozinhos é abusivos né ah eu não sou a mais bonita mais gostosa então aceita né tava muito insatisfeita eu lembro que eu tinha um namorado que nossa eu tinha muito trabalho para namorar com ele sabe eu tinha que correr para casa tomar um banho fazer uma escritura era um estresse então eu tava totalmente insatisfeita naquela época e aí eu fiz um desde aquela época me procurando o que que tá errado né o que que eu quero como é que eu alcanço e aí eu fiz uma carta que eu achei anos depois quando eu fui fazer uma doação de livros que era a última página desse livro eu escrevi uma carta para mim no futuro dizendo que eu queria casar com homem que gostasse de mim do jeito que eu sou que não me desse esse trabalho todo que não aceitasse os meus defeitos eu queria ter dois filhos e queria que fossem meninos e que eu queria fazer uma faculdade porque para mim era muito importante que na minha na minha família ninguém era formado e eu queria ser a primeira a ser formada e aí eu fiz aquilo tudo e se eu soubesse que acontecesse porque eu tinha pedido muito mais coisa ah agora pede agora já começa aí eu isso aconteceu né e aí que aconteceu quando eu cheguei lá a gente já quer outras coisas né eu estava na minha casa com meu marido meu filho e aí eu comecei a ficar ser uma pessoa muito mas com as crenças limitantes que eu tive com a criação né que eles me deram dentro do que eles podiam do que eles acreditavam uma família muito ácida muito parraqueira e o meu marido é o oposto né vem de uma família mais contida família europeia aí conclusão eu era aquela mulher que gritava as escarcel que se impunha não vai ser desse jeito não sei o que tem era sempre assim né e a família dele muito educada sempre me aturaram essa que é verdade eu tenho uma sogra maravilhosa tipo a sua e três cunhadas excepcionais que me aturaram todos esses vinte eu tô vinte e dois anos casada mas foram sete de namoro então são quase três décadas eu vi meus cunhados pequenininhos cortava o cabelo deles né por enquanto um grande casado consigo e e eles com a educação boa deles sempre muito calmos e hoje eu tenho eu chegou um momento que eu não me aguentava eu não me aguentava essa é a verdade é uma pessoa mal educada é só essas pessoas que acham que pode falar o que quer que eu falo mesmo uma vez inclusive fazer um gancho quando eu vi você falando do curso e você falava assim não porque eu era assim sei que eu falei gente só eu sou eu então gente porque eu não aceitava as coisas então eu brigava que eu queria eu falei assim só eu né e ela tá ali tão calma tão plena tão centrada centrada a pessoa a pessoa tá centrada você vê dez lives a pessoa continua centrada ninguém consegue ter que pedir tanto tempo aí eu falei não é possível eu fui todo o seu curso gratuito né as aulas eu assisti todas antes de entrar para comum enfim é isso tava buscando buscando eu já tinha já tinha feito vários cadernos de gratidão desse dia assim acabar a página escrevendo a ponta página já fiz cadernos de eu sou 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 querida sou amada sou maravilhosa mas no dia a dia eu falava assim eu não me controlo porque eu não me controlo e eu reclamava demais assim era minha marca né a gente sempre olha para as pessoas que consegue pensar assim uma qualidade né não há palavra que resuma aquela pessoa algum defeito e quando eu olho para minha mãe minha mãe é lá vem um drama eu pensava minhas irmãs falam e lá vem o drama da minha mãe né e minha mãe ela tá agarrada meu filho fala assim minha avó tá agarrada com pacotinho da reclamação olha só que chato a manchete dela dela é essa e aí eu vi que eu sou igualzinho nela eu sou idêntica fisionomia tudo e o jeito e aí eu comecei a ver eu falei caramba eu tô ficando idêntica a minha mãe idêntica a minha mãe eu preciso fazer alguma coisa eu fui não sei como você ficar do nada né apareceu no meu no meu instagram e eu fiquei assistindo um vídeo atrás do outro uma live atrás da outra até abrir a turma e aí eu caí na turma certinha eu nem sabia eu nem sabia que era uma uma selenita eu nem sabia o que era eu não tinha nem contato com cristais você lembra o que que foi que eu falei que que fez você querer assistir as as lives o que eu gostei mesmo foram dos resultados quando você falou que chacras né o equilíbrio eu falava assim quando eu fazia a lista do eu sou eu falava muito assim eu sou equilibrada eu sou equilibrada eu falava isso porque o que sempre quis ser equilibrada mas parece que aqui tem alguma coisa que manda em mim sabe o meu frontal o laríngeo o cardíaco eu não sabia então eu ia muito à missa só pra você ver teve um dia um mês naquelas eleições lá atrás que tava tão estressada por causa de política todo mundo me bombardeando lado a lado b e eu tava tão assim porque eu sou empata eu cheguei aí a missa eu cheguei aí a missa de uma igreja Nossa Senhora da Assunção atrás da minha casa linda missa é eu cheguei aí cinco vezes por semana o mês inteiro pra ver se você entrava sim eu chorar de eu chegar assim que eu eu sempre gostei da Virgem Maria sempre né eu tive uma criação católica e cardecista também mas eu não posso dizer que eu sou uma pessoa muito religiosa não né tem uma outra visão mas Jesus Nossa Senhora com certeza anjos arcanjos querubins com certeza toda a sua energia segreda agora com certeza mas religião igreja não nunca toda vez que eu tentava meus filhos fizeram o caxismo comunhão eu nunca persistia quer dizer eu não me encontrava em lugar nenhum resumindo aí eu li os livros que meu pai me deu do Allan Kardec e eu falei isso aqui faz mais sentido ainda assim não fez totalmente sentido para mim nada acendeu assim isso vai dar um jeito em mim e aí é eu vendo você tão calma vendo as pessoas vendo os os é aí eu falei meu problema tá nos chakras com certeza a gente pensa que esse pessoal é o pessoal é o Paz e Amor pessoal doidão que fica lá descalço equilibrando chakras cantando sei lá acendendo incenso olha só as crenças de julgamento né sempre essa câmera sempre apontando o dedo para os olhos a gente vai sair não vou sair aí enfim eu fui assistindo todas as lá de todas já ficava esperando o dia que até a outra o podcast aliás eu falei eu vou dar um jeito de fazer esse recurso não eu vou fazer já tava assim ansiosa eu fiquei tão ansiosa que que eu fiz eu vi uma uma aluna sua no podcast e eu liguei para ela eu entrei em contato com ela eu peguei o nome dela fui no Instagram chamei ela no privado perguntei do curso falei olha você me fala do curso para começar você me fala quanto é porque eu quero saber se eu vou poder fazer aí ela falou assim eu não posso falar quanto é não muito ética muito ética ela aí ela já começou a me ganhar porque eu só gosto de pessoas muito sinceramente verdadeiras quando eu sinto algo assim eu não brigo mais com ninguém mas eu consigo me afastar de todas as pessoas sabe eu percebi assim que não é de propósito mas é que eu não consigo mais brigar então já conectou né aí eu pedi para ela fazer uma harmonização por quê porque eu a rainha do medo da insegurança dos traumas que nem cabe aqui agora senão a gente vai ficar sem amanhã é não queria fazer um curso assim falei ai será que funciona faz uma harmonização aí para ver se funciona mesmo primeiro antes de eu entrar nesse curso e aí ela aí ela fez a minha harmonização e aí depois ela fosse ela também media que a compatibilidade de você concurso 90 porcento o uau isso porque eu sou do zero não é aí aí eu falei assim gente mas eu não sei nem o que é gráfico não sei nada disso não sei o que é cristais vamos lá tô adorando esse mundo novo e aí eu entrei no curso sem saber o que ela selenita né mas eu já tinha feito uma terapia autolística que tem aqui perto sensacional eu tinha feito consulta de aromaterapia aí ela fez aqueles testes de cheirinho né aí ela viu que eu precisava de um cipé de cipé de expansão eu escolhi sem ver e deu certinho ela viu yin yang e aquilo ali me fascinando e aí eu falei não deixa eu ver esse menu que ela tinha um menu que mais ela tem aqui aí ela tinha barras de aço e reiki aí eu falei olha eu já fiz barras não senti nada não gostei aí ela conversou comigo explicou o que que era porque aqui eu já tinha feito nunca não tinha até com a mão cheia de cigarro então aquilo ali também era uma palhaçada e aí ela foi me explicando e vim pra casa pensando eu falei ah quer saber eu vou fazer aí fiz três sessões de barras de acesso uma cada mês e eu não sei o que ela fez porque a minha vontade de estudar isso foi antes da minha vontade de estudar ficou assim ó tanto que eu estudo todos os dias detalhes todo dia desde março até agora eu estudo todos os dias detalhes todo todo aquilo ali me fascina me fascina eu já vou eu já quero saber o que é e já pôr e assim parece que eu vou assim chave surreal sim e aí eu falei aí eu voltei falei pra ela ficou tão feliz eu falei ela falou as barras estão correndo aí uma semana nossa cabeça eu falei olha sei que eu tô com muita vontade de aprender muita vontade de me transformar mas assim como eu não tenho dinheiro já que eu parei de trabalhar como fisioterapeuta quando eu vim morar aqui em Brasília para eu bancar todas essas terapias porque ela cobra bem porque ela é boa a menina é boa a menina tem massagem lá que eu nunca nem sei falar nome e as pessoas saindo de lá quando você entra as pessoas abraçando beijando os pés dela agradecendo você fica assim gente ela parece um anjo falando aí eu falei como é que eu vou ficar aí eu falei meu marido eu quero pelo menos uma vez por mês e lá o meu filho foi falar assim pai é melhor aí uma vez por semana mas eu percebi que aquilo não ia perdurar aí eu falei quer saber eu vou ser terapeuta de mim mesmo e aí foi a panora quando eu falei isso apareceu você do nada no Instagram não é isso não é você falou terapeuta de si mesmo eu falei olha aí que eu falei aí quando eu fui assistindo o podcast estando lá aí você falou sobre equilíbrio eu falei gente quando eu tô embaixo do chuveiro que já eu fiz curso daquele quinta essência banho ponte não sei quê e eu fico embaixo eu sou eu sou equilibrada eu sou luz eu sou amor eu sou alegria eu sou próstata eu sou saúde perfeita eu sou equilibrada é o que eu mais falo eu sou equilibrada e aí aí casou sabe o que eu tava buscando ser terapeuta de mim mesma e buscar qual o que você quer com esse curso ser equilibrada você nem pensar o que que você pretende com esse curso ser equilibrada e depois você foi equilibrada ser terapeuta de mim mesma transformar a minha família depois os outros meu Deus eu falo pra caramba lá aí não eu tô eu tô encantada com essa história e aí você entrou na como RT não sabia o que era gráfico não sabia o que era pêndulo eu não sabia nem o que era cristal nem o que era selenita e aí como que foi a primeira fiquei encantada querendo consumir tudo tudo eu assisti seus a sua aula na ordem direitinho anotando enche um caderno enche um caderno todo imprimir 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 acabou a papel acabou a tinta não me lembra de falar com o outro desse jeito no final imprimir a encadernei a costila no final voltei para ver algumas coisas comprei um monte de canetinha eu sou professora aí sublinhada aí sei que eu me deliciava com aquilo então eu me disse eu tava realmente querendo aprender e aí é que tá tudo marcado cheio de anotações e aí comecei a harmonizar primeiro a mim depois meus dois filhos e nem toquei no meu marido nem toquei eu porque eu já tava me transformando eu falei eu não forço nada o outro é o outro o outro tem um tempo dele é hoje ele pede para eu fazer a harmonização dele arrumadizei a casa e aí que descobri o problema né que é o tema conta de você primeiro vamos fazer um suspense com seu filho conta de você primeiro qual tratamento que você começou fazendo para você primeiro eu me harmonizei e achei que tudo resolvido porque a gente é assim a gente acha que é assim tudo resolvido igual os clientes que querem ser salvos né eu ainda não tinha internalizado a minha parte ó a energia foi aí sutil e aí agora que você vai fazer agora é com você né se movimentar e aí eu me harmonizava e daqui a pouco de novo eu me harmonizava aí eu falava assim vocês estão me desarmonizando muita coisa para aprender né aí enfim eu primeiro eu queria logo prosperar como todo mundo né todo mundo eu queria já queria ficar rica já queria já queria burlar o pobre do pêndulo que ele cesse número da lote aí ó nada a ver nada a ver não não eu pensava assim só em atrair a prosperidade em aumentar o meu magnetismo pessoal em fazer meu plexo solar brilhar e as coisas iam vim durar e até que aí não funcionou aí eu vendo mais aquelas lives que continuam né a lari e que é aquele bate-papo todo na comum rp que é o grande lugar tá ali aquela troca aí falando de pensar nisso e aí todo mundo fala assim você tem que se limpar tirasse tudo que tá aí dentro de você né e aí ver a selenita né aí conclusão eu comecei a fazer mesas harmonizações de campo mental tal tal e pedir para limpar crenças limitantes mas ainda tava muito assim crença limitante aí fui para o subtil aí fui para comum rt aí descobri que podia ser fundo aí botava assim eliminar traumas de infância que trauma de infância eliminar traumas da vida adulta e eu achava que bastava então foi tudo assim um estágio uma viagem para dentro e a gente quer que seja assim a viagem para dentro é isso hein a gente quer que o biólogo fale assim olha só você tem um trauma de quando você tinha sete anos você ficou sem andar né é isso que a gente quer a gente quer tudo mastigado para ontem é isso que a gente quer então o que que o curso me trouxe primeiramente clareza mental que eu não tinha nenhuma paciência que eu era rainha daí da impaciência tenta tenta piada na família comigo o marido marido da minha mãe fala assim demora na hora eu vou colocar essa comida que ela já tá aqui paciente eu sou a ela era meu bordão sou impaciente de tudo era eu impaciente aqui não fica nunca numa fila nunca tinha ficado numa fila de banco né ou do correio que aparece enfim aí eu comecei a fazer essa viagem para dentro aí veio a tona depois que eu coloquei os grafos saia lá muito desempregnador saia muito escape enfim aí eu comecei a perceber que eu tinha crenças que eu não lembrava eu tinha traumas infantis que eu não lembrava eu pensava assim uma vez eu quase uma vez eu quase fui abusada quase por um padrinho da minha irmã é só que eu chamei meu pai não aconteceu nada mas eu achava que isso era um trauma não era isso tinha muitas outras coisas muitas outras coisas eu tinha traumas de meu cachorro foi atropelado passou por cima da cabeça dele só que eu era uma criança não sabia atravessar a rua e eu fui correndo quase um quilômetro atrás dele minha mãe se desesperou porque uma criança que não sabia atravessar a rua foi e aí eu só não fui atropelada porque alguém me segurou na rua eu não sei quem foi sou uma pessoa se fosse foi uma mina e ficou me segurando quando viu que uma criança tava gritando e segurou então era um trauma que eu não sabia eu não lembrava que eu tinha que limpar depois eu lembrei de traumas por exemplo meu pai saindo de casa e minha mãe chorando minha mãe falando assim vai lá pede para ele voltar chorar chorando olha só e aí eu lembro eu com medo que eu tinha que ir até a esquina onde era um ponto de ônibus no escuro porque tinha medo do escuro e a minha mãe fazia aquele drama todo chorava não sei o que e aí eu ia lá e eu não sabia que eu tinha isso não sabia meu pai era meu herói sabe eu não percebi que as traumas que ele tinha me colocado e depois que eu fui limpar esses traumas entre outros aí eu descobri que eu também precisava o que perdoar o meu pai e isso tudo fazer limpeza de perdão aí me aprofundei a Fernanda né das aulas de cristais ali isso aí ajudei muito tá com partes rosa por perdão e etc fiz várias coisas essa semana e a semana que passou depois eu passei para traumas na vida adulta aí isso tudo foi a anestesia terapêutica você foi discutir sim sim eu fazia eu peguei um caderno e fiz um plano que que eu preciso limpar em mim primeiro eu botei isso traumas infantis traumas na vida adulta inseguranças medos aí ficou tudo assim solto mas você vai falar medo de que insegurança de que trauma de que aí eu fui fazer uma viagem de cada um aí falei aí encheu aí eu falei não dá para fazer isso tudo até porque teve uma vez eu tentei colocar tudo de noite com tanta energia circulando até o dia seguinte aí eu aprendi eu falei vamos lá a gente não limpa 49 anos em um dia vamos uma semana cada coisa vamos curtir o processo né eu tô curtindo cada vez mais um processo vou estar sempre em processo depois teve as traumas da vida adulta né é eu planejei toda a minha vida e aí quando eu fui ter meu filho o meu filho foi para a UTI e eu tive uma gestação assim maravilhosa eu ia até para academia de gestantes só tinha gestante na academia fazia hidroginástica lá no meio tinha essas coisas não tem mais então foi tudo perfeito e na hora que ele foi nascer ele teve uma taquineia transitória ficou respirando muito rápido aí não pôde nem tomar banho teve que foi incubadora e foi para a UTI e aí meu mundo se desmoronou eu nunca tinha chorado tanto ele tem 19 anos que eu e pedi para meu marido ligar para todas as minhas amigas e dizer para elas não irem me visitar que eu não queria ver ninguém desse jeito e só agora que eu percebi que eu tinha esse trauma e pior as coisas que eu passei para ele por causa desse trauma a minha super proteção então é uma viagem a gente vai ficar aqui a gusto vai fazer temporada nossa fechou cinco lives só com a Helena tô adorando gente tô aqui ó eu vou até daria para fazer uma pipoquinha aqui para te ouvir de tão legal que tá isso não é muito drama aí mas aí é legal que é uma satisfação olhar para aquilo e recentemente não sei se a Cris tá aí uma colega eu acho que ela é selenita não sei acho que ela é selenita a Cristina é a gente se aproximou a gente se fala muito sobre meditações e aí eu contei para ela dos meus traumas da vida adulta e dos meus traumas de infância ela falou assim para mim Lani sabe que é legal que você não fala com aquela emoção sabe tem gente que fala com aquela emoção porque meu pai meu pai não sei o que meu pai vai trair a minha mãe meu pai não sei o que você sim tipo você comenta tá resolvido sabe realmente isso eu tirei eu me livrei desse peso pensa nos emaranhados aí que foi nossa desfaz aí desfaz aí não e pensa em quanta coisa você ainda vai limpar porque é infinito esse trabalho de autoconhecimento e evolução é para o resto da vida e aí eu é outras coisas que eu fiz que eu consegui é eu queria fazer cursos de cristais porque assim seu curso é o pot twist né na mente de todo mundo na vida é assim tipo um marco antes da comum rt e depois né antes da retestesí depois só que ele abre as portas para a gente fazer mais eu até falo assim eu acho engraçado que as pessoas falam assim lá na comum ai mas tá faltando gráfico tá faltando cadê esses gráficos cadê não sei o que cadê não sei o que porque se a Mari fosse colocar trezentos gráficos ela teria que ter trezentos módulos exatamente um pra cada um e aí você mesmo né querer fazer o curso ai meu deus tudo é uma enciclopédia não há faculdade de direito não vou fazer sabe as pessoas pensam que tá faltando mas não é talvez um dia você faça um outro curso tipo advanced faz aí ó a ideia não já tá sempre ou aquele já como é que radiônica que liga na tomada eu já tô até isso eu tô vendo eu tô vendo bioressonância eu tô vendo mórfos não sei o que eu tô só a curiosa mas por quê se eu não tivesse feito o curso de radiestesia eu não ia me interessar com todo esse resto para mim os cristais eu consegui começar continuar sendo pedrinhas que alguém tá tirando da natureza coitada que maldade sobre você só pensa no dinheiro desse jeito então é eu tô estudando cada vez mais coisas e as vezes aparece tanta coisa que eu falo assim não para qual é o meu objetivo isso aqui tá dando o meu objetivo isso aqui tá dando o meu objetivo e quando eu tenho dúvida eu pendulo aquele curso é uma boa não pra mim ah eu ia contar aí pra fazer esses cursos a gente precisa de dinheiro aí eu falei não tem jeito eu tenho que atender não vai ter jeito aí eu já atendia mas 35 36 pessoas pagantes uau eu sei que tem gente aí que você deve ter atendido 300 mas para quem não queria atender por quê? porque eu queria me transformar né dinheiro é bom mas eu preciso eu sou a minha prioridade de verdade que antes eu tinha percebido que eu nunca tinha sido também eu não tinha percebido isso eu nunca tinha sido prioridade eu me enganava quando eu falava assim ai você é minha prioridade eu vou fazer uma massagem ai você é minha prioridade hoje eu vou no salão mas na verdade eu nunca fui minha prioridade quem foi minha prioridade a vida inteira foram meus dois filhos porque eu sempre fui uma mãe super protetora pelos traumas da gestação sabe eu sou aquela mãe que o filho vai pra escola fica na janela com o pescoço duro assim olhando e já fica imaginando que vai ser atropelado que não sei o que que tem ai eu era eu era também tinha o eu morei a vida inteira no Rio de Janeiro também não é que é isso né carioca gente me perdoe porque carioca pode falar então é já fui assaltada com a arma na cabeça já levaram meu carro já me bateram no Rio de Janeiro então olha quanto trauma para limpar nossa eu estou te falando eu tenho um caderno porque ele não está aqui agora eu já guardei eu tenho um caderno ai dentro desse caderno eu vou filtrando o que é prioridade e vou me limpando e vou percebendo porque eu já já me atropelei no início e ai não adiantava você consegue uma coisa e não consegue outra ai você está com a boca nervosa ué você não estava calma plena com a chácara cardíaca em equilíbrio em paz então eu fiz isso ai quando eu como eu tinha que ganhar dinheiro pra bancar todos os livros que eu quero comprar livros do Antônio Rodrigues pêndulos de todo pêndulos de selenita porque agora eu quero um pêndulo eu queria um pêndulo de selenita eu já tinha dois pêndulos de madeira e eu queria um de selenita ai dá uma dica eu fiz um gráfico verscapices para atrair clientes e eu escrevi assim dez clientes pagantes e satisfeitos no mês de julho e eu atendi dez certinho no último dia veio dez uau foi aí satisfeitos porque os primeiros que eu estava atendendo gente muito legal não sei se a Laura está aí a Rosane gente muito legal mais uma vez veio uma pessoa pra mim que não é da radiestesia uma senhora com a hora até muito bonita só que ela queria me escravizar lembrei tanto de você porque eu harmonizei ela ai depois ela falou assim olha eu quero que você faça um tratamento pra eu parar de fumar ai eu fui lá na comua até estou lá comentando ó quem fez aqui só pra trocar uma ideia é pra ver como é que funcionou eu continuei estudando ai eu fiz ela parar de fumar ela falou assim Elayne eu te mando um endereço do meu apartamento eu quero que você bote ai no gráfico pra vender pessoal acha que é pastelaria né me ver uma venda de um apartamento parar de fumar não foi só ela falou e outra coisa eu estou com covid e eu tenho um problema na minha coluna também eu estou cheia de dor eu fiz até uma lista que ela queria que eu tratasse ela uma senhora lá no sul ai eu falei assim tá vendo por isso que eu botei 10 clientes pagantes satisfeitos porque a gente parece que fica assim eu né falando de mim querendo provar que aquilo funciona ai se desdobra e começa a tratar a pessoa pra mostrar pra ela que aquilo funciona de graça né enfim vivendo e aprendendo ai vieram os 10 clientes pagantes satisfeitos é alguns até já segunda e terceira harmonização da mesma pessoa e funcionou conversa e caprices o que mais ai depois eu tratei minha mãe fiz um remédio pra minha mãe pra garganta foi muito bom porque você fala muito dos comandos né eu tenho uma parte do meu fichário com meus comandos as vezes eu tenho que eu tô dormindo teve uma época que eu fiquei com a o meu frontal que desequilibrava fácil eu acordava de madrugada eu tava pendulando na minha cabeça ai eu anotava todos os comandos ali é antes né agora eu tô tranquila então ai eu percebi que os comandos é o pulo do gato também né são todos os detalhezinhos e ai cada pessoa que eu atendi gratuitamente que foi meus filhos meu marido minha irmã minha mãe várias vezes a minha mãe a casa dela a loja dela ela própria várias vezes é eu que aprendi então eu segui direitinho o curso seja apesar da troca de você mesmo começa atendendo os familiares depois dos amigos de graça e eles são seus estagiários e depois eu agora eu posso atender quem eu quiser de verdade eu não fico preocupada se essa senhora me procurar hoje eu já sei dizer naquela época eu não sabia impor limites é foi todo agora eu faço assim quando eu vou fechar uma harmonização primeiro eu falo assim para ela olha primeiro vamos você veio de indicação né da Laurinha muito querida e tal mas como assim é um telefone sem fio eu quero primeiro que a gente afine a sua expectativa com o meu trabalho aí eu explico o que eu vou equilibrar eu vou equilibrar isso 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 eu vou até mapear isso aqui mas aí já são outras harmonizações aí eu falo daquela história da casca da cebola as bonequinhas de matriósca né que a gente não queira limpar o seu campo mental de traumas que tá aí dentro que eu não sei talvez e muita gente não quer se abrir também né e em uma sessão você vai na psicóloga uma vez você tomar uma caixa de remédio para dormir dá um acento por aí vai você vai fazer uma apometria você faz uma vez constelação você vai fazer constelação uma vez resolver a minha vida se você acredita que você vai fazer uma constelação uma vez resolver a sua vida você está se enganando porque eu duvido que o terapeuta tenha dito isso para você exatamente então aí eu fiz um remédio para minha mãe aí minha mãe falou assim eu tô com dor de garganta minha mãe sempre tá com dor de garganta o laringe dá uma beleza aí ela fala assim ai relém faz aí eu falei eu quero fazer um remédio para você a distância para sua garganta aí eu tô aqui pensando no comando como é que você tá com uma infecção bacteriana ai eu tô com dor de garganta né você sabe quando eu falo e eu não tenho informação se é uma infecção bacteriana ou se é uma virose então já pensou eu vou fazer eliminar a infecção bacteriana remédio para infecção bacteriana e não é infecção bacteriana eu tô perdendo meu tempo então eu percebi como eu já sou fisioterapeuta e já tinha o olhar de fazer uma anamnese e meu professor falava isso os quatro anos quem analisa mal trata mal quem analisa mal trata mal então eu gosto de perder um tempo nisso aí por isso que eu acho também que funciona aí eu falo mãe você tá com catarro verde amarelado amarelada infecção bacteriana não não tô só tô tossindo uma tosse seca então vamos fazer um pro remédio com a tosse seca né então eu percebi que a anamnese né não não ia com quanta sede eu pote né essa ansiedade de logo tratar o comando quais comandos são possíveis qual já aconteceu de eu estar escrevendo o comando e falar não peraí rasgar e fazer outro várias vezes tive outra ideia muito melhor tive outra ideia muito melhor e os remédios são assim que eu consigo mais resultado mais resultado meu filho arrancou quatro sisos quando ele desceu aqui na aqui tem tudo tudo aqui a pé tem igual São Paulo aí ele foi pro dentista arrancar quatro sisos uma vez aí quando ele tava deitado furando o dente do pegando o nervo e furando já o dente seguinte né aí eu falei vou fazer um tratamento pra ele enquanto ele tá lá no dentista então eu coloquei um antidor um testemunho dele coloquei saiu magnetismo curativo coloquei vinte minutos repeti vinte minutos mais tarde quando ele chegou no decado eu não fiz um elixir o remédio para a dor pós cirúrgica foi o pendulei se o se tava ótimo comando eu nem lembro se qual era o outro mas eu sei que foi esse eu escolhi remédio para a dor pós cirúrgica e fiz o escape recuperação rápida da cirurgia da da extração de sisos nossa então foram quatro gráficos né foi o antidor o escape magnetismo curativo e o remédio e ele teve uma recuperação assim ele adorou ele chegou tá doendo já doendo no dia seguinte como é que tá bota gelo ele não queria nem botar gelo eu falei ó você não bota gelo não faça parte não faça parte não faça parte botava gelo uma vez só aí eu comprei um pouco de sorvete não quis não quero não quero porque ele tem um pouco de autismo aí é toque com a comida açúcar faz mal não quero não comeu sorvete quem comeu fui eu aí eu falei você não tá se ajudando pois não inflamou os foi sete dias tirou os pontos tudinho o médico falou assim você tá ótimo foi o que o médico falou assim desse jeito eu vou ser totalmente ciente do porquê é mas eu já fiz vários remédios fiz esse pro meu caçula garganta eu já fiz o que mais fiz uma vez pra eu dormir quando eu tava nessa fazendo muita coisa pra mim que foi com falta de ar né que eu tava fazendo muito querendo fazer tudo ao mesmo tempo né foi um aprendizado pra eu entender que vamos curtir vamos curtir o processo e o meu frontal desequilibrava sempre só o frontal só o frontal aí eu fiz pro dormir também foi legal aí depois eu descobri que o gráfico o relax sono não funcionava pra mim funcionava com o meu caçula maravilhosamente bem aí eu pendulei e aí eu coloquei gráficos que não tinham ali né naquela troca e eu durmo todo dia perfeitamente bem com um gráfico do 72 de nome de Deus perfeito é e com os cristalzinhos também do lado que agora que eu aprendi com a Fernanda eles tão lá também a Fernanda vai vir participar do podcast também semana que vem ela tá aí nossa ela é muito fofa caramba eu falei ó como é que a egrégora é de que a gente só se conecta com gente legal exatamente se não é legal não fica não não é como eu acredito quando a gente ficou embora a gente só vai ter lugar ali que se conecta impressionante deixa eu ver se eu tava fiz remédio pra Rosane da comum não sei se a Rosane tá aí ela aperou a coluna ficou um negócio desse tamanho assim ó 50 mais 50 centímetros a cicatriz dela ai mais assim do lado igual um apêntese e ela falou assim pra mim Elaine é a terceira cirurgia de coluna que eu vou fazer e toda vez que eu vou pro hospital eu tenho que ficar 14 dias duas semanas e eu desenvolvo depressão e ansiedade no hospital eu já estou passando mal porque eu sei que eu vou ela foi pra tirar porque ela coloca placas implante aquilo ali inflama um pus uma coisa horrível feio mesmo abrindo escara em casa e ai o médico resolveu tirar os metais de dentro da coluna dela ai eu falei pra ela que eu ia fazer um tratamento que não dava tempo de harmonizar porque foi assim quando você vai pro hospital amanhã amanhã de manhã ela falou pra mim é a Rosane que você tratou é a da Ágata Azul? é a Rosane Dozimiller Rosane Dozimiller eu acho que ela é a Ágata uma loura tá sempre sorriso tem um post dela ela escreveu um texto assim pra mim ai no final ela falou assim se quiser coloca ela na comor eu coloquei foi a única vez que eu coloquei um relatório mas assim até pra estimular as pessoas a fazer isso né porque afinal de contas essa regrédula pra se manter a gente tem que lembrar de agradecer sabe as vezes eu percebo ali que as vezes né as pessoas não querem conta do do principal resultado que você fez pro seu filho a gente já fez bastante suspense quero saber agora tá é mas só pra finalizar a Rosane ficou ótima no hospital tá mandou muito foto rindo rindo não tô ansiosa tô bem tô sozinha mandei o meu companheiro embora tô ótima tô com enfim ai meu filho né eu me harmonizei me harmonizei mas eu tava de olho no adolescente o meu filho ele ele era muito assim coisa de mãe né muito gênio desde pequeno a gente não sabia a gente só soube no início desse ano que ele tem um autismo leve e altas habilidades mas quando ele era criança ele era a criança perfeita sabe aquela criança assim que é o melhor aluno da sala que não copia matéria que aprende tudo vendo e aí eu tinha certeza que quando ele crescesse ele era ele não era o filho que não ia me dar problema porque gente esse menino não bebe nem refrigerante não gosta eu não quero sair numa comida não bebe refrigerante quando crescer não vai beber meu pai fumava ele brigava com meu pai que não podia fumar a minha avó a minha sogra falava isso aí é uma alma cristal isso aí é uma criança índigo e ela acertou porque a cor de aura dele é azul índigo não muda aí enfim chegou na adolescência não sei o que aconteceu eu não sei o que aconteceu quando ele fez 14 anos e meio eu percebi uma mudança assim absurda nele ele foi ficando sisudo ele que era risonho brincalhão mal humorado aí todo mundo fala que é adolescência aí ele começou eu comecei a ficar muito preocupada já tava aqui em Brasília foi quando a gente chegou aqui em Brasília aí começou ai é porque vocês se mudaram ai é porque deixou os amigos e a família tudo era a a a né e ele passou quando ele chegou no segundo grau ele resolveu que ele não ia mais estudar só quando ele era criança ele queria ser major do exército nos Estados Unidos olha só que doideira tenista profissional igual não sei quem ele era assim né uma criança bombeiro e cientista e ele falava assim eu não aguento mais ver mulher careca isso quando ele tinha 6 anos eu vou descobrir a cura do câncer então as professoras ficavam chamavam os boletins dele eram assim cheio de drama sabe nossa e ele lia muito 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 lia livros assim grossos tinha uma biblioteca em casa ele montou inclusive eu fazia scrapbook na época tem um álbum grosso só de fotos dos livros que ele já leu só que aí quando ele chegou no segundo grau quando ele fez 15 anos no primeiro ano científico ele se recusou a estudar ele parou de ler os livros parou completamente ele era um menino que lia das pessoas falarem assim as menininhas ficavam em cima e falavam assim ai garoto você vai perder seu recreio lendo? falavam isso pra ele mas isso daí já era o grau do autismo eu sozinho sabe no recreio e a gente não sabia eu comigo, eu comigo, eu comigo ai ele fez pulmão ai ele faz matemática assim eu não consigo acompanhar quando ele fala coisas quando ele fala do universo da NASA ou de matemática eu não consigo acompanhar já no trato interpessoal artes ele é uma negação aquela questão eu sou muito bom nisso e péssimo nas outras coisas redação, se expressar uma dificuldade horrível de se expressar ele não chora desde que ele tem 7 anos de idade nossa e eu descobri por que eu vi que foi crença de limitante ai deu ela a infância na primeira infância ai eu conversando com ele ele falou que o meu tio ai meu tio Marcos uma vez me falou que homem não chore cara eu não sabia de como era onde eu tava eu tenho visto meu cunhado é maravilhoso tá a educação que ele teve também enfim ai meu filho continuou a me preocupar eu tentei levar ele a psiquiatra ao neuro eu levei ele a um especialista de psiquiatra especialista em adolescência e foi assim um absurdo eu lembro que foi muito caro muito caro foi 450 reais cada sessão e ela me pediu 10 eu lembro que meu marido quase caiu pra trás porque eu nem perguntei a ele olha o nível de que a gente tava já de não se respeitar isso antes da radiestesia eu não perguntei a ele eu tava desesperada eu busquei uma pessoa famosa bambambam psiquiatra especialista e levei ele passei o cartão do marido porque eu já não trabalhava no Brasil e ai ele foi ai ela falou assim pra gente olha ele tem vício em jogos ele tem intoxicação digital eu falei olha ele não tem facebook nunca teve ele não tem instagram ele nem interage com as pessoas e ela não viu ela não viu que ele tinha TEA né transtorno de espectro autista ela disse que ele tinha intoxicação digital e que se a gente não tivesse não tirasse todos os jogos dele ela não ia tratar ele porque ela não faz milagres bom é e ela foi super grossa nossa destratou falou que eu e o Bernardo não tínhamos pulso que nós éramos marionetes na mão dos filhos é né todo mundo tem seus defeitos né a gente a nossa geração são pais de muito permissivos porque a gente ama demais já nossos a geração dos meus pais parece que tinha vergonha de demonstrar que amava então a gente ama demais né e também tem outras coisas que ela não viu depois de apagar isso tudo que eu era uma mãe super protetora eu estraguei meu filho eu trazia água na mão a vitamina eu faço a comida dele eu boto na mesa eu tiro o prato eu arrumava a mochila eu levava porque eu era uma pessoa também traumatizada porque eu pensei que ele ia morrer quando ele nasceu então eu super protegi ele a vida toda ele nunca pegou ônibus e metrô sozinho adulto aqui no Brasil já pegou nunca pegou só de eu pensar que ele ia eu já pensava assim ai ele com esse telefone aí na mão no ônibus eu a mãe louca a mãe a mãe a culpa dela sempre da mãe mesmo mas eu também eu já tô super resolvida com isso que eu falei pra ele assim todo pai e mãe põe lá coisinhas na cabeça do filho por causa com boas intenções né no sentido de proteger então eu tenho meus traumas de infância você tem os teus só que a gente cresceu né e é obrigação do adulto resolver seus traumas toda mãe resolva seus traumas né já passei a bola pra ele porque eu já me livrei dessa culpa há muito tempo já pedi perdão desculpa fiz o que eu achei que era certo hoje eu sei que é errado eu batia nele pensa nisso porque eu crescia apanhando já o meu caçula não apanha nunca apanhou porque eu já era outra pessoa então isso tudo vai traumatizando também a pessoa então tudo isso eu usava de desculpa ai adolescência ai se mudou mudou de estado ai tá longe da família ai eu bati nele ai eu eduquei ele mal eu falei isso 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 pra ele e ninguém tinha descoberto que ele tinha outras questões né e ai eu já tinha me tratado eu falei agora eu vou tratar você vamos lá primeira coisa equilibrei meu filho os chakras tudo equilibrou menos o chakra base o sacro o sacro se eu contar ninguém vai acreditar vocês vão dizer que eu não sei fazer radiestesia deu doze dias pra equilibrar caraca na primeira vez ai na segunda vez deu sete dias um negócio assim ai na terceira vez deu dois dias hoje dá uma hora só uma hora equilibra todos os chakras dele mas pensa quantas harmonizações eu fiz e a pessoa resistente só que a áurea dele era cinza e a energia bovi quatro mil e quinhentos e ai eu comecei a ficar muito nervosa muito preocupada porque a minha energia bovia era sete mil eu tava na academia eu não tava comendo açúcar tava sete mil a minha energia bovia a do meu marido e do meu caçula seis mil e quinhentos seis mil e quinhentos nunca nunca caiu todos esses meses nem a minha nunca caiu a dele eu podia fazer uma duas três quatro cinco harmonizações quatro mil e quinhentos ai eu já pensava assim esse menino deve ter um câncer na área do abdômen e é o sacro eu já pensava assim ainda mais vendo os depoimentos tem até uma mãe que descobriu não foi? foi o filho e o filho foi no hospital eu vi no podcast olha eu fiquei muito nervosa juro ai peguei o biômetro lá saúde não tinha doença nenhuma nenhuma mas eu falei gente eu não sei mais o que fazer ai ele falava assim pra mim mãe qual é a minha alimentação? eu como alface? eu como tomate? eu como cico de maracujá? eu como cico de caju? eu não como doce? ai eu já tava assim meio agoniada ai eu falei assim quais são os gráficos que são necessários pra ajudar o meu filho a sair desse maior problema que eu afundi que eu não sei qual é foi isso que eu perguntei pro biômetro ai saiu só gráfico poderoso Joshua antimagia Arcanjo Miguel espiritual é saiu aquele cruz não sabe? cósmica tem o luxor né? tem justiça divina já saiu programador físico sempre saia mas saia muito mesmo era os espirituais muito ai fiquei assim preocupada comecei a pesquisar por quê? porque eu nunca quis me envolver com espiritualidade com espírito eu tinha muito preconceito com as pessoas que iam na Umbanda eu tinha preconceito vergonha de falar isso eu tinha se alguém falasse que se alguém tivesse uma guia eu já julgava hoje eu estou assim aberta acho que todo mundo é livre né? eu sou livre o outro é livre tá tudo bem se o outro puder sentar e conversar comigo explicar o que que é tô aqui doida pra ouvir e ai eu perguntei assim no biômetro foi uma colega lá da comum a Rita que falou tem muito foi a Fran Nunes uma querida ela é muito maravilhosa muito querida ela falou assim eu pedi pra ela harmonizar eu falei assim Fran sabe quando a mãe vai operar o filho? tenho certeza que eu tô fazendo errado 4.500 bovis eu tô fazendo errado ai ela falou assim Elaine o Gustavo tem a áurea cinza 4.500 bovis e saiu realmente só gráfico espiritual ou seja você tava certa e ela confirmou não eu não falei pra ela os gráficos ela que falou eu tinha ela ligou pra você né? mas eu não tinha percebido eu só tinha anotado os nomes dos gráficos quando ela falou que saiu tudo espiritual eu fui olhar os que eu tinha anotado eu não tinha a visão de espírito quero saber de espírito não quero saber nada disso né? ai veio a caiu a ficha que eu era uma selenita ai eu falei ai meu Deus faz todo sentido eu ser uma selenita ai ela falou que perguntou o biômetro assim é existe é obsessor nessa família? sim esse obsessor já estava na casa porque ela sabia que eu vim morar aqui no Brasil já estava na casa? não isso ela me contando esse obsessor já estava com uma pessoa? sim ai ela me ligou pediu o nome de todo mundo para ver quem era no biômetro quem era? quem? você? era ele era ele ah era ele é ele era uma nuvem negra andando aqui né? deve estar ouvindo ai 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 conclusão ele tinha um obsessor de estimação tipo isso tinha tinha porque ele ficava só nessa coisinha aqui que a gente isso aqui faz mal gente pelo amor de deus isso aqui cria tecnologia intrusa no campo energético ai ele ficava com essa visão obtusa para a tela jogando por que? porque eu joguei todos fora todos os playstation dele ele tinha dois playstation o 3 e o 4 e um DS e uma caixa imensa de fitas e ai eu joguei tudo fora não joguei fora eu cheguei no grupo das mães da escola eu falei eu estou vendendo a preço de banana quem quer levar 135 fitas por 350 reais teve até briga eles vão ter pedido mil reais 350 reais nossa a gente é igual a água mas ela só tinha jogo que é famoso entre os meninos que você aqueles jogos escuros aí pega a pessoa pendura num gancho olha isso de tiro não sei o que ai os jovens falam assim é só jogo ai isso é só um jogo não é um jogo agora que a gente sabe o que que é o campo mental espiritual emocional o que que é energia a gente sabe das formas de pensamento a gente sabe que não dá pra ver um filme de guerra o cara perdeu o braço e agora eu vou dormir era só um filme agora a gente tem essa clareza mental do que ver do que ler do que assistir de onde ir mas eu meu filho joga desde 6 anos de idade foi quando meu marido comprou um playstation para ele desde 6 anos de idade você pensa no vício no estrago na vida dele e aí quando chegou na adolescência ele não queria estudar porque a área do prazer eu vou largar aqui o jogo e vou pra ali estudar pra prova a prova que se dane eu sou visual eu fui a aula eu sei eu e ele passava tá sem estudar e ele passava mas cada vez ele fazia menos por exemplo educação física ele não fazia mais nenhuma nenhuma ele fugia do colégio na hora da educação física se disfarçava assim cantava sendo uma gente ele saia junto o professor pegava eles porque tu pegava ele aí se alguém mandasse ele obrigasse ele a fazer educação física ele ficava sentado não fazia mas tava com o celular na mão quer dizer o celular foi o mecanismo de que abriu o campo energético dele e ele por ressonância atraiu um coleguinho eu não entendo muito disso sabe você pesquisar recentemente estudar muito isso aí eu falei o que 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 tá no campo dele conclusão eu coloquei gráficos eu harmonizei a casa só que aí depois eu tive um insight de harmonizar só o quarto dele além da casa tinha harmonizado a casa e todo mundo aí eu harmonizei o quarto dele o quarto dele ficou repleto de gráficos saiu tudo o queiti tudo que você possa imaginar eu coloquei até embaixo da cama porque não dá pra colar no teto eu ia ter que pegar eu botei tudo embaixo na cama ele tem uma cama auxiliar embaixo pra quando viesse o primo então naquele colchão eu arrumei e eu coloquei duas selenitas embaixo do colchão dele não satisfeita eu comprei um porta copos de selenita e ele até hoje ele bota o copo d'água dele ele todos os dias ele enche o copo bota na selenita todos os dias você fala agora ele tá lá aí de manhã ele bebe essa água ele já enche sozinho volta e bota na selenita aí a mãe louca porque mexe com o filho da gente né quem é mãe ele sabe mexe com o filho da gente aí eu comecei a estudar tudo que era sobre espiritualidade aí eu descobri coisas que eu fiquei assim mago negro meu Deus entidade meu Deus o que que é esse tal de arconte o que que é isso eu juro pra você eu falei gente eu falando pra minha mãe mãe o negócio é tão feio que a gente se a gente aprendesse isso quando era pequeno acho que a gente virava santo ninguém quer entrar ninguém quer ser sugado ninguém quer ser aí eu falava bom mas aí enfim eu fiz isso tudo e ele nunca mais teve a aura assim nunca mais porém os 4.500 bovis continuou se não me engano um mês a mais aí eu sentei chamei ele pra conversar a gente foi pro parque foi ideia da Fran ela falou vai lá pega o sol olha nos olhos dele pede desculpa meu filho eu te podei eu te enchi de medo de inseguranças eu ele tem muitos medos inseguranças ele fala mãe eu tenho medo da vida eu não quero fazer faculdade senão eu vou passar vai aparecer um emprego eu vou ter que sair de casa eu vou perder o nível ele verbaliza isso pra mim e aconteceu tudo pra Fran aí ela foi e falou vai lá que é um lugar que vocês gostam de estar olha nos olhos dele pede desculpa que você agora tá aqui que você sempre vai estar de portas abertas que filho nenhum precisa sair de casa seguir o que a sociedade manda eu tenho dois filhos um quer casar tem um monte de filho e disse que vai que não vai deixar nem os filhos comigo por quê? porque eu quero curtir eles mãe o caçulinho já o outro falou eu nunca vou casar eu vou ficar com a minha mãe então eu falei pra ele cada um é de um jeito se você quiser morar comigo tá tudo beleza ninguém tá mandando você embora você se descobre faz uma faculdade se não for aquilo você muda se não exercer tudo bem vai procurar outra coisa teus pais estão aqui vão te apoiar ninguém vai botar você pra fora de casa pra tratar esse medo essa insegurança que eu imputi nele porque eu falava assim quando ele não queria estudar porta da rua você arrebentia da casa daqui a pouco você é maior de idade a lei tá do meu lado só falava besteira pensa nas crenças né que eu fui colocando nele e aí ele já com esse medo com essa insegurança e com o vício do jogo o coleguinha fez a festa e aí quando eu cheguei lá é aí eu cheguei lá no parque eu expliquei isso tudo pra ele ele é um ouvinte impressionante como ele gosta de conversar de me ouvir aí eu falei pra ele ele tá tomando você de canudinho sempre falava isso sabe por quê? porque há dois anos você acorda e ele se fala assim caramba como eu tô cansada e eu brigava com ele falei você já acordou cansada? caramba eu tô muito cansada todo dia e aí ele pesava o quê? 45 quilos hoje ele tá com 60 e é um palitinho ainda tá? mas ele depois que os bovis subiram a primeira coisa que aconteceu foi ele ganhar peso aí olha o que acontecia aí ele tomou essa ideia né eu falei olha eu vou botar o vejo da Mari pra você ver aí ele viu aquele vídeo que os meus vídeos? é só um pedacinho um pedacinho que você falava assim que cada é a energia sutil e que cada um tem que fazer a sua parte falei eu tô fazendo a minha parte Gustavo tô enviando pra você isso 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 agora você precisa sair pisar na terra se conectar aqui equilibrar seu chakra básico sabe? é aterrar receber o sol na cabeça equilibrar esse coronário se conectar com o divino você acha que você tá aqui andando por quê? quem tá te alimentando? é esse prana e aí eu virei a mãe que todo mundo que se formou em radioestesia um dia eu peguei meu caçula com meu pêndulo perguntando se qual é a cor da hora dele junto com você ai que bonito ele ganhou prosa contando mas aí ele começou ele entendeu que tinha que fazer a parte dele aí ele passou aí ele entrou na academia olha a mudança ele entrou na academia pra ele é muito magro e nesse sentido da insegurança do homem eu falei a sua aparência você se sentir bem com o seu corpo vai te ajudar a você ser uma pessoa mais segura ainda mais porque os colegas da escola estavam tudo assim já né dirigindo forte já na faculdade e aí um dia ele falou pra mim assim desculpa a palavra gente ele chegou e falou assim pra mim eu sei que eu sou um merda nossa que impecável é imagina se uma mãe né e aí eu fui colocando tratando ele eliminar medos eliminar inseguranças aí depois eu fui evoluindo os comandos eliminar crenças traumas de infância do campo mental eliminar crenças é crenças de infância crenças limitantes sobre o futuro eu fui fazendo vários eu tenho um caderno lá com meus comandos e aí fui fazendo isso e geralmente toda vez que eu peço pra eliminar a crença de algum campo dele sai desempregnador impressionante sabe a pessoa tão doida desse negócio de filho né querendo salvar ele até porque ele desequilibrava a gente tá ele trocava energia com a casa e a gente com a casa ele ficava igual uma nuvenzinha passeando pela casa era tão sério o negócio que a gente queria sair pra almoçar nos restaurantes que você falou maravilhosos aqui ele não queria ir vão vocês vai comer o que ah faça um ovo como com pão comer não tinha graça aí a gente falava assim vamos naquela sorveteria tal bambambam não sei o que aqui tem a melhor pizza de Brasília do Brasil quando você vier na casa parque ela ganhou a melhor pizza de Brasil jura aí ele falou não não querem não com vocês vocês só pensam em comer mas ele queria era o que jogar só que eu já tinha desfeito de jogos aí o que aconteceu ele migrou pro celular pro joguinho de celular né foi reduzindo porém como eu lhe disse ele aceitou tirar carteira de motorista hoje mesmo ele estudou mais de uma hora sozinho sentado na sala com iPad entrou no site do Letran pra tirar uma dúvida porque no site da autoescola tava errado então ele tá estudando vai tirar carteira daqui a um mês tá dirigindo ele tá indo na academia e estamos conversando sobre ah ele aceitou ir pra psicóloga eu fiz isso ele não sabe eu fiz um tratamento pra ele de aceitar o tratamento psicológico porque ele falou que nunca mais ele era uma psicóloga aí eu botei lá pra ele aceitar o tratamento psicológico e ele aceitou aceitou e ele tá com energia Elayne? sim nunca mais baixou depois que o obsessor saiu que ele começou a se conectar que ele se tocou disso é nunca mais voltou ó gente vocês não vão ficar assustados não que eu vou falar uma coisa de madrugada um dia ele acordou ele era cético aí um dia ele levantou e ficou parado com braço cruzado igual um zumbi o olho arregalado olhando pra janela lá fora eu senti que alguém tava acordado aí eu acordei já e amanheci 5 da manhã eu acho por aí falei o que você tá fazendo acordado? um garoto que acordava meio dia hoje juro pra você 8 horas ele tá sentado comigo tomando café da manhã vai no parque na volta do parque ele já vai direto pra academia ele vai pro parque já peguei sol já aqueci não vou correr na esteira porque já andei até o parque já fui lá já vi patinho já vi capivara já ele fala assim mesmo aí ele volta agora eu vou pra academia aí ele volta agora eu tomei um banho agora tô relax vou almoçar com o dia da mamãe aí ele tá amoroso e todo dia ele fala assim mãe que delícia eu nunca vi pra elogiar tanto a minha comida se eu nem gosto de cozinhar tá outra pessoa transformou completamente mas esse dia que ele acordou de madrugada que também foi um susto ele ele fala inglês fluente um pouquinho de espanhol um pouquinho de alemão ele tem facilidade com idioma as coisas que eu não tenho e ele falou assim mãe aconteceu uma coisa horrível ele não sonha nunca ou não lembra que sonhou eu escutei uma voz falando no meu ouvido e eu não consigo identificar porque é um dialeto eu não consegui identificar se é chinês se é turco é um dialeto é uma voz do mal ele falou isso ele tava pálido foi isso nunca aconteceu gente desculpa aí vão dormir vão dormir você lê muito é pois é a igreja da sua vida é limpeza e expurgação mas eu não queria isso pra mim não sabia eu nunca imaginei nunca pensei que eu ia viver isso e hoje eu tô aqui tranquana tenho medo de nada de nada sei o poder que a gente tem ainda mais a gente mulher né então aí eu fiquei foi punk porque eu enfrentei isso tudo e eu falei e agora eu saí protegendo todo mundo porque o meu medo era pegar no meu filho pequeno de 12 anos também tem autismo é teia também só que é mais frágil chora sabe inseguro era eu tratei ele e uma menina agora chegou na frente dos meninos e pediu pra namorar com ele na frente dos meninos que bonitinho essa é outra história ele era inseguro medroso agoniado o caçula aí eu fiz um plano como eu falei gente façam planos façam plano para não queimar a etapa aí eu fiz um dia eu fui levar ele no vôlei e voltei com ele andando nesse dia eu tava sem carro e foi ótimo andar o filho é muito bom porque assim ao invés de você sentar pra conversar com ele ele se solta né porque ele é autista e TDAH o caçula e o TDAH precisa se movimentar e a gente subiu a rua andando aí ele veio falando assim falei como é que foi o vôlei ô mãe eu queria ser normal igual todo mundo eu não tô feliz assim falei normal você é normal você é um garoto bonito não sei que eu botando ele pra cima e ele não eu não sei fazer amigos e eu só captando como é que eu ia resolver aquilo falei você não tem um amigo Vinícius é mas eu só tenho Vinícius e o Vinícius e o Vinícius fala com todo mundo na sala e falando aí eu falei meu Deus vai entrar tá cheio de cabelo no bracinho na perna outras coisas acontecendo tá entrando na adolescência olha o problema mais um que eu vou ter que tratar antes que vire problema como eu aprendi na fisioterapia a melhor coisa é prevenir gente por isso que pra mim é uma prioridade manter a aura expandida e fechada é uma prioridade pra mim as pessoas falam assim mas o que você fez mas eu tô te entregando com a uma expandida 100% fechada a pessoa não percebe a prevenção que isso é a pessoa espera que aconteça o problema vai me procurar exatamente né e aí ele foi falando e eu fui só ouvindo eu falei cala a boca lá em que você fala muito vamos ouvir aí fui ouvindo cheguei em casa peguei o caderno anotei tudo insegurança medo aí eu anotei que eu tinha que mensurar peguei o biômetro e tive essa ideia quantos porcento Arthur Rezende de Copas Clara quantos porcento tem de insegurança no campo mental perfeito pois é deu 80% a pessoa não sabe nem atravessar a rua não sabe nem escolher você quer ovo mexido ou cozido? não sei nesse nível aí tudo era culpa do TDAH tudo era culpa do espectro autista não era tava com chacra desequilibrado laríngeo muito desequilibrado frontal absurdamente desequilibrado conclusão eu equilibrei ele ensinei ele expliquei e aí eu tratei a primeira coisa que eu tratei insegurança segunda coisa que eu tratei eliminar medos o meu filho gente meu filho arrumou vários amigos quando eu vou pegar ele tem menininhas do lado dele ele tem 12 anos o meu tamanho as menininhas me vendo tem uma lá que não sei o nome ela e ela me vê ela a futura sogra quer ser minha nora quer ser minha nora a pessoa que era insegura sabe que na hora de jogar vôlei todo mundo jogando a vôlei eles pegando a bola vindo a eles sabe aí ele saia do vôlei e ele falava assim como é que foi o vôlei ai mãe eu jogo muito mal eu jogo muito mal todo mundo lá já sabe jogar e quando em relação aos amigos ele falava assim na minha sala é x de panelinha eles já se conheciam dos outros anos é muito difícil entrar nas panelinhas ele sabotava problema agora juro gente sacrilégio juro por deus meu filho é muito engraçado vou chamar ele aqui ele fala assim quando ele acorda eu falo Arthur como é que você tá eu tô bem eu sou maravilhoso quem ensinou isso a você garoto ele fala assim eu sou maravilhoso que bonito ele é muito convencido ele é convencido gente ele é convencido e é pra você como mãe ter o poder de ajudar desse nível cara surreal não tem preço é mas olha só aí eu botei um turbilhão pra foco na aprendizagem agora ele ganhou a medalha de olimpíadas na matemática tá lá no site do La Salle uau parabéns passou pra segunda etapa então tá vendo gente tem que fazer o plano querer a prosperidade mas ele tinha medo ele tinha insegurança aí essa menininha pediu pra namorar com ele só que ele não quer porque ele tá muito cedo pra gente morar ai que bonitinho é é e o outro do o anos e anos com o vampirismo sofrendo vampirismo eu descobri que ele tinha outras coisas também no campo dele e eu não sabia o que que era o obsessor saiu mas quando eu perguntava onde tá se tava na minha casa ele tava na minha casa ele ficou aqui duas semanas depois que eu tirei ele ficou na minha casa esperando uma brecha lógico é e aí nessa loucura que eu ficava com medo e eu falava eu não posso vibrar no medo eu não posso vibrar no medo eu fui fazer curso de cristais você lembra que no final do seu curso você fala assim lá nos últimos módulos que o céu é o limite né eu já falo que o céu nem é mais o limite universo se você quer saber da aromaterapia vai buscar aromaterapia quer saber de que vai agregando e aí eu descobri aí nas meninas nas selenitas nas sodalitas o negócio do chip e eu tirei do meu filho quer dizer aquilo que você falou a gente sempre pode fazer sempre pode fazer sempre pode fazer e cada vez que eu faço alguma coisa pra ele ele se conscientiza de que ele tem que fazer ele falou assim maravilhoso e aí ele falou assim pra mim que negócio de chip não sei o que isso não tem não tem e aí a gente tava almoçando mãe pai mãe filhos na mesa aí ele parou ele falou assim mãe o que foi tô sentindo um negócio aqui me puxar aqui no coração depois embaixo da costela aí eu falei expliquei sobre a limpeza sobre as cartazes que eu tava fazendo pra ele então ele teve essas cartazes quando eu tirei os chips dele com a radiestesia porque a sodalita é fruto da Mari tá gente ninguém chega assim sem saber a radiestesia e o sacro em desequilíbrio que era absurdo lembra? sim também foi a maior cartaz gente eu nunca vi uma pessoa ir no banheiro era ponto de assim meu marido falava assim não é melhor ele vai no hospital não a pessoa tá com diarreia sete dias catarse pesada porque quando o campo espiritual tá muito desequilibrado a catarse é pesada eu queria chamar ele aqui mas ele vai ficar com vergonha porque agora ele ri ele ri ele tá amoroso depois você me manda uma foto dele que eu quero ver tá falei pra caramba hein vocês ainda tão aí depois disso tudo Elaine você se sente 100% confiante com a radiestesia terapêutica? com certeza com certeza né Maria? com certeza não só não só confiante como a radiestesia mas eu virei uma pessoa confiante porque lembra que eu falei pra você das minhas inseguranças? era uma pessoa medrosa insegura e eu passei isso com meus filhos agora eles estão vendo até um exemplo em mim nossa minha mãe tá se reinventando e minha mãe tá atendendo e minha mãe tá ajudando as pessoas e minha mãe tá ajudando a minha avó e aqui ó eu recebo elogio eu mostro aqui ó eu mostro pra eles aqui então eu tô sendo eu tô como é que você fala quando você recebe uma coisa de uma pessoa de um ente querido antigo aí seu marido não quer se livrar daquilo ali você tem até que desempregnar a energia ressignifiquei eu era uma pessoa insegura medrosa meus filhos também eram eu tinha hora cinza e vibrava na raiva a minha casa também então eu me reinventei e é impressionante a gente quer sempre mudar os filhos né? mudem vocês primeiro total nossa meu Deus que live maravilhosa eu não sei nem como te agradecer mas antes da gente encerrar qual que é o seu Instagram pra eu pôr aqui pro pessoal entrar em contato com você a gente já surtou aqui perguntando gente vou até olhar sabe por quê? porque como eu falei pra vocês que eu era uma pessoa insegura eu não queria fazer Instagram aí quando aconteceu a história que eu precisava de dinheiro pra trabalhar eu falei aí eu peguei o caderno e fiz um plano como é que vai ser meu Instagram? qual vai ser o... o que eu vou colocar naquelas bolinhas fixas? eu fiz um plano aí um dia saiu eu peguei um biômetro lá como um RT chamado energia antagonistas da prosperidade quem não tem gente é muito básico tem que ter energias antagonistas da prosperidade e o meu saiu o quê? estagnação segurança aí eu falei não, estagnação eu falei é o quê? eu vou fazer agora eu tava deitada na cama aí fiz meu Instagram consciência peraí consciência da essência tudo junto? não consciência é tem underline né ele coloca consciência underline da underline essência meu Deus consciência da essência nossa te representa total maravilhoso quem mora em Brasília por favor me chame vamos tomar um sorvete tirar foto e marcar a Mari ó sorvete de Brasília não eu vou eu vou eu estarei aí no começo de novembro então vamos gente vocês aí do quadradinho vamos tomar um sorvete tem um sorvete aqui chamado sorvete ao quadrado anota sim Elayne muito obrigada por estar aqui por ter participado por dividir esse relato que foi maravilhoso as pessoas aqui estão assistindo surtaram com você com a sua história quem tá assistindo a gravação também deixa um comentário pra Elayne aqui todo carinho é super bem vindo né e eu te agradeço demais eu tenho certeza que você vai inspirar muitas mães porque obrigada a você né que você que é culpada disso tudo é sou culpada selenita gente isso é ser selenita e ó tô com minha amiguinha aqui ó turma linda também gente é todas as cristais são amiguinhos amiguinhos Elayne um beijo obrigada de verdade a gente se fala na comum ó obrigada por essa oportunidade tá tem que agradecer mais uma coisa mais um pois é uma etapa e quem quiser entrar em contato com a Elayne é só entrar no instagram arroba consciência underline da underline da underline essência consciência da essência obrigada viu Elayne beijão beijo gente obrigada que história né meu deus que fantástico tô muito feliz vendo os comentários de vocês muito feliz também por você que vai deixar o seu comentário aqui pra você que tá vendo essa gravação no futuro deixe seu comentário aqui embaixo do vídeo deixe seu carinho pra Elayne tá que essa história aqui é realmente muito inspiradora surpreendente e motivadora gente muito obrigada e ó vejo vocês hoje às 18h48 pra mais uma live de aquecimento pra nova era da radiestesia tá se você não se inscreveu ainda e tá aqui no youtube clica no link que tá aqui embaixo na descrição do vídeo pra você se cadastrar ou no link que a equipe tá enviando aí no chat pra vocês façam o seu cadastro por mais que o evento seja gratuito você precisa estar inscrito pra poder receber essas aulas os presentes e os materiais tá e pra você que tá no instagram comenta link comenta aí link que a gente vai enviar o link de cadastro de inscrição pra você aí no seu privado no instagram tá bom tchau gente um beijo beijo vocês às 18h48